Tudo que acontece no Rio e no esporte você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1 6 horas 26 minutos você está na Bradesco Esportes FM a rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro Eu sou o Juan Rodrigues e você está sendo bem informado, escolheu o melhor dial, escolheu aonde você vai ficar atualizado Pelo futebol carioca e tudo que acontece no mundo você saberá aqui E vamos com informações do Botafogo, Botafogo que venceu, vamos ouvir o gol de Sassá, hat-trick de Sassá E também Cadu Macri com as informações Neilton roubou a bola, lançou na frente, é para o Sassá, entrou na área, derrubado, é pênalti A noite é do Sassá Sassá, 38, 3 oitão de bola rolando, o gol à direita das cabines, estádio da Cidadania vai Sassá para a cobrança De frente para o goleiro João Ricardo, eu sou mais você Sassá A noite é sua Sassá, autores o árbitro, Sassá na cobrança O fogão pode marcar o terceiro, correu, pé direito, bateu, é festa É do fogão, bota, 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 fogo nisso Sassá, Sassá, parecia refreiro primeiro, goleiro de um lado, bola do outro, é o terceiro do fogão A noite é sua Sassá com 39, 39 de bola rolando, a festa é o vinegre, o placar está mostrando Um é pouco, dois é bom, três, é demais, fogão A América não tem nada Enfim, o Botafogo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Depois de quatro rodadas sem resultado positivo O time de Ricardo Gomes, ontem dentro do estádio Raulino de Oliveira em volta redonda Meteu 3 a 1 no América Mineiro e voltou a ter três pontos na tabela de classificação Passou a lanterna para o adversário de ontem O América, de quebra, saiu da zona do rebaixamento Ao ver a combinação de resultados favorecer a equipe de General Severiano Um dia praticamente perfeito para o time e também para o técnico Ricardo Gomes Que escolheu mexer no time titular, principalmente na parte ofensiva Sassá entrou na vaga de Ribamar, Neilton no lugar de Anderson Aquino E esses dois protagonizaram as principais jogadas ofensivas Principalmente Sassá, que fez os três gols da vitória do time da Estrela Solitária Dois cobrando pênalti e um aproveitando o passe dado por Neilton O time conseguiu atingir oito pontos e agora respira um pouco mais tranquilo Até a próxima rodada pensando na zona do rebaixamento e pelo fato de estar fora dela Um outro fato preocupante é a questão do público do Botafogo Pelo segundo jogo consecutivo, o Botafogo quebra o recorde de público negativo O menor público do campeonato brasileiro já era do Botafogo Depois do empate com o Vitória no último domingo em volta redonda E agora o público menor do campeonato de novo do Alvinegro 833 torcedores apenas pagarão ingresso para ver a vitória do time diante do América Mineiro O passo que a diretoria deu em relação a isso é pegar o mando de campo e levar para a cidade de Juiz de Fora O próximo jogo como mandante na décima rodada no dia 22 de junho Será contra o Figueirense no estádio Radialista Marilênio É a diretoria tentando de todas as formas fazer o time ter o torcedor um pouco mais próximo dentro de um estádio de futebol Parece que a escolha é levar para Minas Gerais para ver se o torcedor da cidade de Juiz de Fora É um pouco mais animado a comparecer no estádio e empurrar a equipe do Botafogo Do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Macri para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte No Fluminense a equipe confia que vai poder utilizar-se do estádio de Edson Passos O popular campo do América no dia 2 de julho Partida diante do Coritiba Há necessidade ainda de liberação de capacidade reduzida pela CBF Vale ressaltar que algumas partes do que era cabido na reforma já estão adiantadas Dentre elas o gramado que está bastante adiantado em relação às outras situações Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM Giro do futebol Hora de 57 minutos Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte 91.1 no Rio de Janeiro E vamos falar do seu clube de coração Sou o Juan Rodrigues Estarei contigo até as 9h30 Trazendo informações para vocês E vamos com informações do Flamengo O Flamengo fez 1x0 em cima do Cruzeiro Mauro Santana chega com o destaque O gol do rubro negro Ou de Hever Que você vai ouvir agora Alan Patrick da cobrança do esquenteio Viaja a bola Primeiro Paula vem Hever Testou Vibra galera Bimba Bimba Gol O gol do Flamengo Hever número 15 O gigante estava lá na área A zaga do Cruzeiro não parou Cruzamento da direita no esquenteio Hever testou Marca de 42 minutos 42 do primeiro tempo Hever Camisa 15 Abre a contagem O Flamengo em Belo Mexe Mexe No placar Quem é inteligente usa sempre a cabeça Hever Mengão Um Cruzeiro Zero Apesar de há dois meses sem realizar uma partida oficial Ainda desentrosado com os novos companheiros Fora de ritmo E longe da melhor forma física O zagueiro Hever estreou com o pé direito Fazendo o gol da vitória do Flamengo De cabeça Em cobrança de escanteio de Alain Patrick No primeiro tempo Ontem diante do Cruzeiro 1 a 0 no Mineirão Em Belo Horizonte Pela oitava rodada Do campeonato brasileiro A defesa do Flamengo Inclusive Esteve impecável na bola aérea E o Flamengo Neste quesito Também levou muito perigo ao adversário Durante toda a partida Mauro Santana Para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Tudo que acontece no Rio e no esporte Você ouve aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1 7 horas 23 minutos Você está na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte Eu sou o Juan Rodrigues Estarei aqui Nesse momento Nos breaks locais Trazendo muitas informações Para você E vamos falar da equipe do Fluminense? Fluminense que tem um confronto importante Que será realizado no dia de hoje Lá em Brasília E inclusive Tem uma equipe que deverá ter Uma modificação no time Deve ter O Marco Júnior Como titular Para esta partida Isso porque o técnico Levir Kup Pelo segundo dia consecutivo Manteve o atleta Como titular No lugar de Maranhão E tem um confronto Contra o Corinthians Que não vai ter O técnico Tite Levir Kup Fala sobre o assunto Acho que pode abalar Acho que pode motivar Mas acho que acontece Acontece de tudo Com o time brasileiro Porque nós somos movidos a isso Essa parte emocional Afeta muito ao brasileiro Os jogadores brasileiros Emocionalmente São mais desequilibrados Que os europeus E que os asiáticos Quem vai falar também É Diego Cavalieri Ele vai falar Sobre o confronto Segundo ele Em todas as hipóteses Tanto sobre a saída De Tite Quanto se não tivesse saído Seria um confronto complicado Não Porque o Tite já vem fazendo Um excelente trabalho E Sempre vai ser difícil Jogar contra o Corinthians Até mesmo porque Já tem o trabalho dele Então A equipe toda ali Todo mundo já sabe Que tem que ser feita Da maneira que tem que jogar Enfim Mas Independente disso ou não A gente sabe que É sempre muito difícil Pelo elenco que eles têm Pelo treinador que tem também Que é um cara Fantástico também Então Ciente da dificuldade Que nós temos Mas Trabalhando forte Para que possamos ir lá Fazer novamente Um bom jogo equilibrado E Tentar buscar a vitória Que é o que Só interessa para a gente O jogador que também vai falar Sobre a pressão Que é jogar Em Brasília Não Isso a gente já sabe Desde o fim do ano passado Que seria assim Esse ano Então É claro que é ruim Você jogar longe da sua casa Longe da sua torcida Ter aquele apoio Enfim Mas todos Sabemos que seria assim Tem mais uma dificuldade Que nós temos que enfrentar E saber administrar isso também Então Todo mundo Tem essa consciência De que seria Dessa Dessa maneira E Temos que Enfrentar E tentar minimizar tudo Desde Não ter o estádio Tão lotado Não ter a nossa torcida Do nosso lado O tempo todo Viagem Desgaste Então A gente tem que tentar Minimizar todos esses Prejuízos Que nós temos esse ano Pela falta de estádio Aqui no Rio Tentar tirar proveito E tentar fazer Da melhor maneira possível Tá aí Esse o Diego Cavalheiro E esse o Fluminense Aqui na Bradesca Esportes FM Que tem confronto Importante Diante da equipe Do Corinthians Vamos falar Do Botafogo Cadu Macri Me chama Para o destaque E a estratégia De atuar Dentro de Volta Redonda Parece não ter sido A melhor Para o Botafogo No aspecto Financeiro E de presença De público Dentro do estádio Depois de ter o recorde No duelo De domingo Contra o Vitória De menor público No jogo de ontem À noite O público foi ainda Inferior E o novo recorde Está estabelecido 833 torcedores Pagarão ingresso Para assistir A vitória Do Botafogo Diante do América Mineiro Próximo jogo Com o mando de campo Será na décima rodada Diante do Figueirense No dia 22 de junho E a diretoria Alvinegra Já conseguiu Colocar a partida Para o estádio Radialista Mário Helênio Dentro da cidade De Juiz de Fora É, em Juiz de Fora Pelo menos O torcedor Botafoguense Comparece Ao contrário De Volta Redonda Que me parece Que não consegue Engrenar um bom público Interessante Porque seria Seria grande evento Para a região Tanto receber Jogo do Botafogo Como do Fluminense Como os grandes cariocas Afinal São os grandes Jogando na região Seria a proximidade Com o público local Mas isso não acontece Em Volta Redonda Bradesco Esportes Tudo o que acontece No Rio E no esporte Você ouve aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1 7 horas 53 minutos Muito bom dia Para você Que está na rádio Do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 No Rio De Janeiro Eu sou o Juan Rodrigues Estarei aqui Contigo Trazendo muitas Informações E vamos falar Do Vasco da Gama No Osmaltino O Eder Luiz Foi quem falou Após o treinamento Realizado ontem Ele que vai falar Sobre essa questão Dos 34 jogos invictos Apenas um De ter passado De ter igualado O expresso da vitória Não deu E o Eder vai falar Sobre como ficou O grupo Quanto a isso É difícil Eu acho que Nem tanto Pensei pela Inversibilidade Eu acho que A gente se criou Se criou uma Ambiente Para fazer história Logo caiu No último jogo Então Acho que Foi uma tristeza Normal Mas a gente Sabia que um dia A gente iria perder Mas Quem sabe Poderia ter passado Esses 35 jogos Mas acho que Vale a pena Acho que É uma experiência Única que eu passei Também É a primeira vez Que eu fico Tanto tempo Em vir Eu acredito Que muitos jogadores Também Então assim É coisa que passou E agora A gente está Em uma nova etapa Graças a Deus Tivemos uma conversa Uma conversa rápida E a gente sabe Que time grande Quando perde Já tem que aproveitar A próxima partida Para vencer No Flamengo Quem traz todas as informações É Mauro Santana Jogando ontem No Mineirão Em Belo Horizonte Pela oitava rodada Do Campeonato Brasileiro O Flamengo Venceu o Cruzeiro Por 1 a 0 Gol do estreante Hever De cabeça Escorando Cobrança de escanteio De Alain Patrick Aos 42 minutos Do primeiro tempo O jogador Falou com entusiasmo Desta situação Principalmente Pelo fato De que ainda não está Plenamente entrosado Com os novos companheiros Olha Na verdade Nós Conversamos bastante Também sobre essa bola parada Como que Os defensores Ou os jogadores Queriam Queriam para a área Como gostariam Que a bola fosse E fomos felizes Eu acho que De bola parada Hoje A gente teve um aproveitamento Muito grande Praticamente Ofensivo Nós conseguimos Ganhar quase todas As bolas paradas E fui muito feliz O Patrick O Alain Patrick Também Sem comentários A bola parada dele E hoje acabou Surtindo efeito Espero que nós possamos Como eu disse Estar treinando mais E aprimorando cada vez mais Porque sabemos que A bola parada Faz a diferença E hoje Mais uma vez Nós conseguimos Fazer um gol de bola parada A delegação rubro-negra Retorna hoje No início da tarde Ao Rio de Janeiro E já começa a preparação Para a partida Com o São Paulo Neste fim de semana No estádio Mané Garrincha Em Brasília Pela nona rodada Do Brasileirão Do Rio de Janeiro Mauro Santana Para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte No Fluminense Diego Cavalieri Falou sobre a proximidade De completar Trezentos jogos Com a camisa Do Tricolor Vamos acompanhar Aqui na rádio Do seu esporte Não é É um número expressivo Feliz por poder Estar atingindo Uma marca como essa Mas Como eu sempre Deixei bem claro A preocupação É sempre poder Trabalhar bem E render bem Para fazer O meu trabalho Da melhor maneira possível E Cada vez mais Poder estender Esses números Poder aumentar Esses números É a minha permanência Aqui Que é um lugar Que eu estou muito feliz Muito bem adaptado Gosto muito daqui Da torcida Enfim Então é Me dedicar ao máximo Para que possa Cada vez mais Aumentar Esses Números E claro Com Boa performance Sobre o Botafogo Quem conta tudo Aqui na rádio Do seu esporte É Cadu Macri Time que tinha O pior ataque Do campeonato brasileiro Consegue fazer Em um tempo Quase todos os gols Que tinha feito No campeonato brasileiro Eram quatro gols Eram quatro gols Na competição Em sete jogos E no primeiro tempo De ontem Contra o América Mineiro Três gols Equipe Sai da zona Do rebaixamento E agora Começa a pensar No duelo Com o Corinthians No próximo domingo Atuando em São Paulo Emerson Silva Dominando pela direita Lançou na área Para Sassá Dividiu com o primeiro Caiu Ele aponta Para a marca do pênalti Ele deu pênalti Sassá na cobrança Pode ser o primeiro Do fogão Correu Sassá Pé direito Bateu É festa Gol É do fogão É do bota 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 Foco nisso Sassá Uma cobrança Perfeita Golero de um lado Bola Do outro Abre o bacar O fogão Aos 23 Sassá E o placar Tá mostrando O fogão Tá bonito Tá na frente O Botafogo Tem um Ah O América Mineiro Não tem nada Bradesco Esportes Bradesco Esportes FM A rádio Do seu esporte Bradesco Esportes Tudo que acontece no Rio E no esporte Você ouve aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1 8 horas 23 minutos no Rio Eu sou o Juan Rodrigues E você está no melhor Dial esportivo do Brasil Do mundo 91.1 Bradesco Esportes FM Do Rio de Janeiro Vamos falar do Flamengo Mauro Santana Chega com os detalhes O goleiro Alex Muralha Foi mais uma vez Um dos destaques Do Flamengo Desta oportunidade Diante do Cruzeiro Na vitória por 1x0 No estádio do Mineirão Em Belo Horizonte Pela oitava rodada Do campeonato brasileiro Com defesas importantes Principalmente No segundo tempo Ele ajudou A manter o resultado Positivo Com Paulo Vítor Já recuperado De dores lombares Mesmo assim A tendência É de que Muralha Permaneça como titular Mauro Santana Para Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte É, a situação ficou difícil Para o Paulo Vítor O Muralha segurando bem A oportunidade De ser titular Do Botafogo Vamos ver o que vai acontecer Daqui para frente Fato é que o Botafogo Na verdade O Muralha Segurando bem A chance de jogar No Flamengo E o Paulo Vítor Já vinha sendo criticado Por alguns torcedores Voltando de contusão O mais justo Seria ele retomar A posição E depois se decidir O que vai fazer Com os dois atletas Até porque ele saiu Por contusão E não por falha técnica Mas a gente sabe Que o futebol Nem sempre é justiça E você com certeza Vai acompanhar Os próximos capítulos Dessa história Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio seu esporte 91.1 No Rio de Janeiro Cadu Macri chega com os detalhes Do Botafogo Time que tinha o pior ataque Do campeonato brasileiro Consegue fazer em um tempo Quase todos os gols Que tinha feito No campeonato brasileiro inteiro Eram quatro gols Na competição Em sete jogos E no primeiro tempo de ontem Contra o América Mineiro Três gols Equipe Sai da zona do rebaixamento E agora começa a pensar No duelo com o Corinthians No próximo domingo Atuando em São Paulo Tá aí esse o Botafogo Aqui na Bradesco Esportes FM A rádio do seu esporte 91.1 No Rio de Janeiro E sobre seleção olímpica Rogério Micali Será mantido No comando Da seleção olímpica Para os jogos Do Rio 2016 Muito por conta Da seleção Ainda não ter um novo técnico Deve ser Tite Inclusive O presidente do Corinthians Ele afirmou isso Lá em São Paulo E falando de futebol internacional Agora na Bradesco Esportes FM O técnico italiano Carlo Ancelotti Reforçou o fato Do Cristiano Ronaldo O Gareth Bale Serem tão fortes Fisicamente Não ligando apenas Ao treino Mas também ao fato De eles serem Geneticamente superiores Ao jogador comum Para o treinador Isso faz diferença No desempenho Dentro de campo E isso também faz Com que esses Possam ter vantagem Sobre os adversários Já falando de futebol internacional Rafael Guerreiro Se apresentou Na seleção De Portugal Mas deu um pulinho Lá na Alemanha Um pulinho em Dortmund Onde foi fazer exames No Borussia Dortmund E ao novo lateral esquerdo Da equipe alemã Ele que foi negociado Junto ao Lohian Já falando sobre José Mourinho E Pepe Guardiola Essa promete ser A grande disputa Do futebol internacional Principalmente na Inglaterra Fato é Que o José Mourinho E também o Guardiola Estão disputando O zagueiro John Stones Do Everton Lembrando que Mourinho inclusive Tentou levá-lo Quando estava À frente do Chelsea Ou seja Era Moro antigo E é um atleta Que é considerado Promessor E a diretoria Dos times Que tem Mourinho Na frente Sempre tenta Esse jogador 8 horas e 27 minutos Vamos passar pelos resultados Da Série A Do Campeonato Brasileiro De ontem Tivemos Chapecoense 3 Grêmio 3 Num jogão de bola A Ponte Preta Bateu o Atlético Paranaense Por 3 a 2 São Paulo fez 2 a 0 No vitória Inclusive com o gol De Caleri Que homenageou Inclusive o amigo dele Que havia falecido Grande amigo Que fez ele ser Desfalque no final de semana O Botafogo fez 3 a 1 Em cima do América Mineiro Santa Cruz 1 Figueirense 0 Santos 2 a 0 Diante do Esporte Recife Curitiba 2 Palmeiras também 2 A equipe do Flamengo Bateu o Cruzeiro Pelo placar De 1 a 0 E falando de Série B Do Campeonato Carioca O campeonato se encontra Paralisado Com relação A partida Do americano Maniolaria Que empataram No primeiro jogo Das semifinais Isso porque O Itaboraí Formalizou Uma denúncia Ao americano De manipulação De resultados Na disputa Da Série B Do Campeonato Carioca Lembrando Que o time Do Itaboraí Fez o protocolo Da questão E por enquanto Essa semifinal Está aí Paralisada Já a equipe Do Campos Conseguiu um bom resultado Na partida De ida Diante Do Aldax Saindo Com a vitória No placar Você está na Bradesco Esportes FM A Rádio Seu Esporte Oito horas Trinta minutos Bradesco Esportes FM Giro do Futebol Oito horas Cinquenta e três minutos Seja bem-vindo A noventa e um ponto um A Rádio Bradesco Esportes FM A Rádio Do Seu Esporte Vamos destacar Futebol Internacional Ricardo Tavares Me chama Vem craque Da Suécia Para a Olimpíada E o astro sueco Zlatan Ibrahimovic Que está deixando Paris Saint-Germain Foi incluído Nesta quarta-feira Na lista de Pré-convocados Da seleção sueca Para os Jogos Olímpicos Do Rio de Janeiro De acordo com Eriksson Comandante da equipe Nacional Sub-23 A vinda do torneio Ainda vai depender Da decisão Do destino Do atacante De 35 anos Que poderá ser O Manchester United A lista provisória De Eriksson Ainda poderá sofrer alterações Até o anúncio oficial Conta com mais 6 atletas Com mais de 23 anos Sendo que nenhum Além de Ibrahimovic Disputa a Eurocopa Na França Lembrando Que a Suécia Está no grupo B Dos Jogos do Rio Que ainda tem Colômbia A rival na estreia Na Arena Amazônia Nigéria E Japão Ricardo Tavares Para Bradesco Esportes FM A rádio Do Seu Esporte Já pensou Ibrahimovic Vem pro Brasil Ganha o Ouro Olímpico A marra dele Não vai caber mais Em lugar nenhum Você está na Bradesco Esportes FM A rádio Seu Esporte Oito horas Cinquenta e quatro Minutos No Rio Hora de falarmos De Campeonato Carioca Na verdade De Equipes Cariocas Pois A Portuguesa do Rio Irá jogar A segunda partida Válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D Em São Januário Com o estádio Luso Brasileiro Passando por reformas E não estando 100% Ainda de condições A diretoria Da Lusa Carioca Agilizou o encontro Com o São Bento Para a Colina Histórica Esse que vai acontecer Na próxima rodada A arbitragem Será de William Machado Chefin De acordo com O vice-presidente Da Portuguesa Marcelo Barros A Lusa Voltará a jogar No Luso Brasileiro No dia 3 de julho Na preliminar De Botafogo Santa Cruz Quando receberá O São José Do Rio Grande do Sul Pela quarta rodada Do Brasileiro da Série D A Lusa Carioca Estreou Com o empate Fora de casa Com o Vila Nova Em um a um No confronto Desta quarta-feira Em jogo treino Realizado em São Januário Empatou também Com o Vasco da Gama Por um a um Com mais um gol De Alain Vale lembrar Que Alain Diante do Vila Nova De Nova Lima Havia feito O gol da Portuguesa Já aí Por volta Dos 51 minutos De partida Você está na Bradesco Esportes FM A Rádio do Seu Esporte 91.1 No Rio de Janeiro Você está na Bradesco Esportes FM A Rádio do Seu Esporte Tudo que acontece no Rio E no Esporte Você ouve aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1 Nove horas 26 minutos Você está na Bradesco Esportes FM A Rádio Seu Esporte 91.1 No Rio de Janeiro E vamos falar do seu clube de coração Aqui na Bradesco Esportes FM Começando pelo Vasco da Gama É grande a expectativa pela estreia Do meia Felipe Gabriel Com a camisa do Vasco da Gama Ele que vinha aprimorando a sua forma física Havia a possibilidade de estreia Já na partida Contra o Náutico Na última terça-feira No entanto isso não aconteceu O atleta pode estrear Com a camisa do Cruz Maltino Sendo relacionado Para a partida de sábado Contra o Pai Sandu Em São Januário Hora do Flamengo Mauro Santana Zagueiro Hever Estreia com o pé direito E faz de cabeça O gol da vitória do Flamengo Por 1x0 sobre o Cruzeiro Em Belo Horizonte Pela oitava rodada Do Campeonato Brasileiro Jogador Enaltece a importância Do resultado positivo E fui muito feliz O Patrick O Alan Patrick Também Sem comentários A bola parada dele E hoje acabou surtindo efeito Espero que nós possamos Como eu disse Estar treinando mais E aprimorando cada vez mais Porque sabemos que A bola parada faz a diferença E hoje Mais uma vez Nós conseguimos fazer um gol de bola parada No filme Esse técnico Hever Kupi fala sobre a saída de Tite do Corinthians E se isso dificulta a partida Acho que pode balar Acho que pode motivar Mas acho que acontece de tudo Com o time brasileiro Porque nós somos movidos a isso Essa parte emocional afeta muito ao brasileiro Os jogadores brasileiros Os jogadores brasileiros emocionalmente São mais desequilibrados que os europeus E que os asiáticos Do Botafogo Quem fala de tudo do Alvinegro É ele Cadu Macri E a estratégia de atuar Dentro de volta redonda Parece não ter sido a melhor Para o Botafogo No aspecto financeiro E de presença de público Dentro do estádio Depois de ter o recorde No duelo de domingo Contra o Vitória de menor público No jogo de ontem à noite O público foi ainda inferior E o novo recorde está estabelecido 833 torcedores Pagarão ingresso Para assistir a vitória do Botafogo Diante do América Mineiro Próximo jogo com o mando de campo Será na décima rodada Diante do Figueirense No dia 22 de junho E a diretoria Alvinegra Já conseguiu colocar a partida Para o estádio Radialista Mário Helênio Dentro da cidade de Juiz de Fora Tá aí Esse é o Botafogo Aqui na Rádio Seu Esporte 91.1 No Rio de Janeiro Valeu galera Tudo que acontece no Rio E no Esporte Você ouve aqui Na Bradesco Esportes FM 91.1